O projeto Lola atua na primeira etapa. Uma vez que uma nova molécula promissora é identificada, nas triagens iniciais, o chamado HIT, ela passa a ser moldada para tentar aumentar as suas chances de se tornar um medicamento. Esse processo ocorre através de ciclos de otimização, que envolvem as etapas chamadas de HIT-to-Lead e Lead Optimization. Elas compreendem o design de moléculas ligeiramente parecidas, que pertencem, então, a uma série química análoga, a sua síntese no laboratório, propriamente dito, e envio para avaliação desses compostos através de diversos ensaios padronizados. De posse dos resultados, os pesquisadores avaliam, então, se essas modificações promoveram uma melhora das características das moléculas, sempre baseando as suas decisões em um perfil-alvo do produto. E esse ciclo se repete por diversas vezes até que seja obtido um candidato ideal, que reúna as características necessárias para seguir as próximas etapas do desenvolvimento pré-clínico, regulatório e, em seguida, estudos clínicos em humanos. E até lá a gente precisa garantir que ele seja um composto eficaz, mas também seguro. Então, o que nós estamos desenvolvendo aqui são novas moléculas para tratar doenças parasitárias tropicais, partindo de moléculas que nos são enviadas pela DNDI. E nós precisamos preparar esse composto, preparar essa molécula para poder realizar, então, os ensaios. E aí nós enviamos essas moléculas, então, para outros laboratórios. Então, o que a gente faz aqui? Nós recebemos uma diversidade de moléculas e a gente testa essas moléculas se elas são eficazes contra os parasitas, por exemplo, aquele causador da doença de Chagas ou da leishmaniose. E, ao mesmo tempo, a gente estuda essas moléculas se elas são seguras para a utilização dos seres humanos. Uma característica muito especial do projeto Lola é que ele realmente integra as diferentes capacidades necessárias para se conduzir um projeto de drug discovery completo. Ele integra pesquisadores da área da química, da área da biologia, da farmacocinética. Isso é muito importante porque o processo de desenvolvimento de medicamentos é longo, complexo. A gente realmente precisa de todas essas qualidades e expertises para fazer o projeto andar. Então, a DNDi traz isso para essa parceria, que é o expertise, a experiência de pessoas que trabalham por muitos anos em grandes farmacêuticas, né? E traz essa experiência para a nossa parceria e isso tem sido realmente um diferencial muito grande, um dos diferenciais. Ele também é um projeto que está muito próximo do paciente. O grupo de cientistas que trabalha nesse projeto, ele realmente está engajado com um objetivo bastante prático de entregar o medicamento para aqueles pacientes que realmente necessitam disso. Essa é a nossa maior alegria de poder trabalhar num projeto desse. A nossa responsabilidade como cientista, como cidadão, é poder trazer benefícios para a nossa população. Hoje eu tenho consciência de que esse trabalho que nós estamos realizando aqui em colaboração com a DNDi é de extrema relevância para a sociedade. É um trabalho que visa realmente desenvolver um medicamento que vai salvar vidas. Nos próximos anos, a gente espera encontrar um candidato pré-clínico que siga o seu desenvolvimento e se torne um novo medicamento para o tratamento dessas doenças e que possa preencher as necessidades dos pacientes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti